A polícia investiga a tentativa de assassinato do ex-presidente e candidato Donald Trump durante um comício na Pensilvânia. Neste domingo, agentes estiveram no bairro onde vivia o jovem de 20 anos, Thomas Matthew Crookes, apontado como suspeito. Atiradores do serviço secreto mataram o rapaz no sábado, depois que ele disparou vários tiros no comício em Butler, Pensilvânia, de um telhado próximo. Trump foi atingido de raspão, um homem de 50 anos morreu e mais duas pessoas ficaram feridas com gravidade. As autoridades tentam entender as motivações do crime. Ex-colegas de escola descreveram Crookes como solitário e quieto e dizem que ele era vítima de bullying. Após o tiroteio, os investigadores encontraram explosivos no carro do suspeito. Agentes do FBI afirmaram que a arma usada era um rifle semiautomático comprado legalmente. O crime está sendo investigado como uma tentativa de assassinato e também um potencial ato de terrorismo doméstico. Acredita-se que Crookes tenha agido sozinho. A imprensa americana afirma que o jovem era um republicano registrado, mas que já havia feito uma doação a um comitê de ação política progressista alinhado aos democratas. Legenda Adriana Zanotto